Música Agora crianças, vamos fazer mais uma aula de hoje, sexta-feira, dia 3 de julho. Vamos à aula de artes. Na aula de artes, a tia passou um trabalhinho, desenvolvendo aquele trabalhinho que nós estamos fazendo agora, né? As demais aulas vão falando sobre música, não é? Então, a tia passou um exercício assim, ó. Número 1. Ouça em casa uma música que você goste muito. Você escolhe uma música que você gosta muito. Aí você vai ouvir essa música. Depois, vai fazer o que, ó? E faça um desenho que represente o que você sente ao ouvir essa música, tá? Então, você vai desenhar aquilo. Você gosta muito da música. Então, você vai escutar a música e você sente alguma coisa quando você, né? Escuta essa música, né? Então, vocês vão fazer um desenho que represente o que você sente, tá? Ao ouvir essa música. Depois, ó, lembrando que desenho em folha branca, pega uma folha branca dessas assim, no ofício, desenha, tá? E não esqueça de escrever o nome da música, né? Porque depois, quando a tia for ver, voltarmos às aulas, eu vou olhar o desenho, mas eu quero saber a música, não é? O que esperou você fazer aquele rio desenho, tá? Então, o trabalho de arte é esse, tá? Vocês vão ouvir uma música, a música que vocês gostam muito. E pode ser a música, música calma, música chutada, a música que vocês gostam. Eu gosto de vocês. E vocês vão desenhar aquilo que vocês, vocês sentem, né? Ao ouvir essa música. Vocês vão desenhar um desenho bonito, colorido, maravilhoso. E escrever o nomezinho da música, ok? Aí, quando voltarmos à sala de aula, a tia vai poder ver, né? E a gente colocar para a exposição, né? Para que todos os coleguinhos também possam ver, cada um vendo o desenho do outro colega, ok? Então, vamos lá fazendo essa atividade, gente? Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho